Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa festividade em comemoração aos 25 anos de Colóquios Heidegger. Meu nome é Eder Soares Santos, sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina e um dos organizadores dos Colóquios Heidegger, juntamente com os professores Alexandre de Ferreira, da Unifesp, Fábio São Ramos dos Reis, da Universidade Federal de Santa Maria e Tito Palmeiras. Para a abertura das nossas atividades, hoje contaremos com a palestra do professor Jair Colopariti, que é fundador desse importante evento filosófico no Brasil. Agradecemos o seu gesto fundador por ter sido um dos responsáveis pela recepção do pensamento de Heidegger no Brasil. Uma das metas pensadas por Lopariti era que se formasse uma comunidade de estudo rigoroso e uma agenda de discussões sobre a obra de Heidegger no Brasil. Nós temos a alegria de dizer, a honra de confirmar que o seu objetivo foi alcançado. Gostaríamos de agradecer muito a todos vocês que já estiveram alguma vez conosco, contribuindo em seu valioso trabalho e nos brindando com a sua franca amizade. Para aqueles que ainda não conhecem Lopariti, Lopariti é professor titular aposentado da Unicamp, é autor de diversos livros, entre eles, Reidegger é real, de 90 a 1990 e Reidegger 2004. Em 1995, na PUC, São Paulo e Unicamp, iniciou a realização dos colóquios Heidegger e dos colóquios Winnicott. Ao final da fala do professor Lopariti, a depender do tempo que nos resta, será aberto para perguntas. Faço a palavra ao professor Lopariti. Muito obrigado. Agradeço, Eder, essa oportunidade que me foi dada pelos atuais coordenadores dos colóquios Heidegger, você, Robson Tito, Alexandre, então, que se encarregaram a partir de 2012 a levar diante esse projeto de realização de uma pesquisa, que foi iniciada, então, na Unicamp e na PUC de São Paulo, em 1995, e que tem algumas raízes em organizações e eventos, em iniciativas anteriores na própria Unicamp. O que eu vou dizer hoje se divide em duas partes. Eu vou, numa primeira parte, evocar as etapas de realização desse projeto de pesquisa que bolei nos anos 90. Em seguida, então, voltarei a me olhar sobre o que aconteceu nesses 25 anos. Eu tratarei de Winnicott e Heidegger, dessa relação, olhando para o que aconteceu no estudo dessa relação entre nós, nos últimos 25 anos. E não somente entre nós. Também, com o que diz respeito, enfim, envolvendo nossos contatos no exterior. Muito bem, então, eu começo com essa primeira parte, coloque os Heidegger e coloque os Winnicott, etapas de realização de um projeto. Primeiro, então, eu tenho aqui, nós demoramos uma linha do tempo, alguns slides, que poderiam permitir a vocês de visualizar, visualizarem a dinâmica da realização do projeto. Eu começo com um slide de um livro, de 95 e tal. Antes mesmo de me interessar por Winnicott e tal, eu já me interessava pela psicanálise. Começou isso, começou em 84, quando eu criei, na Unicamp, o curso de fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise. Isso em 84. Em 87, eu fui para Constant fazer um pós-doutorado e lá, então, aconteceu o seguinte. Minha mulher, Elza Oliveira Dias, conhecia pessoalmente Medard Boss. A gente decidiu visitar Medard Boss. Naquele momento, eu não sabia da conexão entre Boss e Heidegger. E ele nos ofereceu, ele dedicou, inclusive, a Elza, em 87, você está ouvindo, em 87, em Mertz, 87, esse livro, Glondris de Medicina, onde a psicologia. Por que eu evoco isso? Glondris de Medicina, esse livro, assinado por Boss, foi escrito, de fato, a quatro mãos. Glondris, por Boss, que fez a redação, mas uma boa parte do conteúdo, em particular, o conteúdo teórico desse Glondris, desses fundamentos da medicina, foi escrito a quatro mãos, com Heidegger e Boss. Isso se vê do seguinte. O livro, Glondris, foi publicado em 71, 80 e 87. Boss edita as suas anotações e tal. Do seminário, do seminário de Zolikon, onde Boss morava. Uma boa parte dos textos do seminário de Zolikon é praticamente idêntica à versão do Glondris, dos fundamentos, de 71. E está claro, da correspondência de Heidegger e Boss, que a elaboração do texto desse livro, nessa elaboração, Heidegger participou constantemente em um detalhe. Muito bem, então, evoco aqui uma coisa que agora me parece um sinal, um sinal que me foi dado para me interessar por Heidegger e a psicanálise. Muito bem, eu já estava interessado em psicanálise, mas agora surgiu Heidegger. Quando, depois eu vou falar na segunda parte das minhas motivações intelectuais em desenvolver esse projeto. Mas nessa primeira parte, eu vou falar da sua institucionalização, já que estamos festejando os 25 anos da realização desse projeto. Muito bem, como se deu a institucionalização dos estudos de Heidegger, de estudos mínicos de Heidegger? Veja aí, os colóquios Heidegger foram criados por mim mesmo, inicialmente na PUC e na Unicamp, PUC São Paulo, e a partir de 12, na Unesp, a Unesp tornou-se a sede do evento, nas dependências da Faculdade Paulista de Medicina. E aí, nesse momento, Heidegger, Alexandre, Tito e Grobson assumiram a condenação do evento, que é a condenação coletiva. Muito bem, desde então, eles são realizados anualmente. Aqui vocês têm uma linha de tempo das realizações. Em 1995, tema vínculo, não tema, tema específico, e Heidegger já começou com o tema Heidegger e a filosofia prática. Em 1966, não tivemos colóquio Winnicott, o colóquio Heidegger se intitulava Heidegger e a psicanálise, já foi por aí. Depois seguimos com o Winnicott, então, Centenário Winnicott, Clínica Vinnicottiana, vocês estão vendo por aí, e do outro de Heidegger, vocês estão vendo notavelmente, em 1999, o colóquio era dedicado ao tema Heidegger e a ética das práticas clínicas. Muito bem, depois tem a fabricação dos humanos, que particularmente foi cara, então, Caminhos da Linguagem, Heidegger e Arte. Então, aos poucos, então, vocês estão observando, o tema de Heidegger se ampliou de várias formas, tematicamente. Ficou menos ligado, especificamente, às práticas clínicas. Muito bem. E, por sua vez, então, Winnicott seguiu, como se fosse, não exatamente espelhamento, mas, paralelamente, desenvolvendo temas de Winnicott que ressoavam, que faziam, ressoavam também os temas de Heidegger. Veja, por exemplo, a antropologia, evidentemente, aqui, então, a antropologia é um tema que junta tanto as posições de Heidegger como as teses divinas. Muito bem. Agora, eu quero apresentar a vocês um certo número de capas, de cartazes desses eventos. Vamos lá, então, o que é que temos? Em 95, esse é o comecinho dos colóquios Heidegger, Winnicott, que ainda se chamavam de simpósio. Em 97, esse simpósio passou a ser o colóquio Winnicott. Heidegger tem esse título, mas não temos cartazes. Heidegger e a filosofia prática era o título do evento que realizamos. Eu tenho comigo os completos, os programas completos desses eventos. E depois, quando a gente elaborou isso, levando um tempo um pouco maior, a gente vai apresentar essa linha do tempo com todos os detalhes, então, mencionando quem fez o que e tal. Muito bem. Estamos em 95, vamos para 97, e centenário Winnicott. Heidegger, a luz da edição completa. Muito bem. E 98, a clínica winnicottiana, e você vê, práticas clínicas na época da técnica. Então, realmente, aqui ainda os dois colóquios estão colados. 99, agressividade vínica, que é a ética das práticas clínicas. Evidentemente, o tema de agressividade é conectado com questões éticas. E assim vai. Temos 2000, o corpo, é outro, depois 2001, e assim vai. A partir de 2012, como eu disse, os eventos, eu posso disponibilizar a vocês, essa linha do tempo. Os colóquios passam a ser organizados, o de Heidegger, organizados na Unifesp, como eu disse, então, por quatro colegas, Éder, Alexandre, Opsom e Tito. Até hoje, até hoje, esse colóquio, então, já não está em nenhum lugar físico específico, então, estamos trabalhando online. Cursos na China, então, vários até agora, onde a gente ensina esse nosso winnicott, lido à luz de Heidegger. Isso, para mostrar, então, como o trabalho foi internacionalizado. Nós também criamos, aos poucos, um específico grupo de pesquisa sobre o paradigma winnicottiano. Isso é IRG, Paradigm Group. Isso também inclui as considerações sobre as teorias de winnicott em termos de Heidegger. Bom, nós todos, eu mesmo, continuamos ensinando o que acontecia nesses colóquios e o que resultava de nossas pesquisas individuais, ensinando nos lugares onde a gente estava, Unicamp, PUC, PUC de Porto Alegre e... Muito bem. Seguiram-se as publicações. Em 99, já, eu enunciei um projeto da publicação da revista Natureza Humana. Essa revista existe até hoje. Ela foi iniciada na PUC. Então, o projeto desse revista está publicado lá no início do primeiro número e tal, onde eu, justamente, mostro as razões que me levaram a estudar winnicott com Heidegger e Heidegger com Winkott. Isso foi em 99. publicações. Essas publicações, então, continuaram até hoje. Em 2007, eu criei a DWW Editorial. Então, nessa editora, então, traz livros sobre Winnicott e também traz livros sobre Heidegger. Um dos primeiros livros dessa editora foi o livro de Eder, Winnicott e Heidegger, Aproximações e Distanciamentos. Muito bem. Já está aqui, está indicado o tom, não somente da editora, que não era partizã, tal, mas também das discussões que ocorriam entre nós sobre a relação Winnicott e Heidegger. Isso, então, é a parte editorial. Bom, essa parte editorial, então, também teve outros desenvolvimentos. Nós começamos a editar livros. Internacional Winnicott Association, e-books. É a editora também, que publica, vejam bem, livros eletrônicos. Então, um dos livros é, vejam aqui, acho que em 2015, ou 17, 17, é isso, 17. É editado por mim e por Carolina Vasconcelos Ribeiro. A Winnicott and the Future of Psychoanalysis. Nesse volume, participam no bom número de pessoas do exterior. E um outro livro dessa mesma coleção, chama-se Ontologia e Psicanálise, Diálogos Possíveis, livro editado por Carolina Vasconcelos Ribeiro, e que também traz resultados de pesquisas que foram dedicadas à realização dos colóquios e também realizadas fora, propriamente dito, dos colóquios. E, finalmente, eu quero lhes apresentar uma curiosidade editorial. Eu me propus de fazer a coleção total online, a disponibilização online, a totalidade do que publiquei. A totalidade das minhas publicações. Sobre Heidegger, sobre Winnicott, sobre Kahn e coisa que vale. Isso também, então, é uma publicação totalmente online, totalmente eletrônica, gratuita, enfim, que contém como se fossem minhas obras completas. Minhas obras completas, sem meus inéditos, por enquanto, ainda. Muito bem. Então, isso são alguns momentos, algumas etapas da realização do projeto de pesquisa que acabou sendo intitulado Winnicott Colóquios Heidegger e Colóquios Winnicott.